Oi gente, bom dia Tô começando mais um vlog aqui no meu trabalho Por isso que eu tô falando baixinho Eu ia filmar uma virada pra lá Mas passou um cara, eu fiquei com vergonha Mas é isso, vamos começar mais um vlog Ao cinema com as minhas amigas Mostrar pra vocês mais ou menos como é que foi A gente viu Guerra Civil, que é o filme do Wagner Moura E foi muito, muito, muito legal Eu amei, elas queriam ver o filme da Sandy Com o Fabio Porchat, Evidências Mas eu não queria, e também tava muito tarde A sessão era tipo 10 horas Ia terminar meia noite e eu trabalhava no outro dia Então a gente viu o Guerra Civil E tipo, eu amei É um filme muito pesado, mas é muito bom Vou deixar passando aí pra vocês verem como foi mais ou menos Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 12 de maio Dia das mães Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Já vai ter passado o dia das mães Mas um feliz dia das mães pra todas as mamães Muita coisa aconteceu desde que eu comecei a gravar Comecei a gravar no dia 1º de maio Hoje já é dia 12 Nesse meio tempo eu terminei de ler Alguns livrinhos E vou atualizar vocês sobre as minhas leituras então E é isso, vamos lá Então vamos lá gente, finalmente terminei de ler Loucos por Livros Da Emily Henry É o segundo livro que eu leio dessa autora E é o segundo livro que eu tenho uma relação mais ou menos estranha com ele Eu gostei de Leitura de Verão Que eu acho que foi o primeiro livro que eu li dela Acho que eu gostei mais do outro do que desse Mas eu também gostei desse aqui Aqui a gente tem uma agente literária Que ela é considerada insensível Ela não choca E a vida dela vai acabar cruzando com um editor De livros E também é mais ou menos igual a ela São parecidos, mas eles acabam tendo uma atração ali e tal Eles dois são muito urbanos Eles dois gostam muito de Nova York Mas eles vão parar numa cidadezinha E aí depois eles começam a ter uma interação maior e tal Eu não consegui me apegar muito a essa protagonista Eu achei ela bem chata Mas eu gostei do cara Do par romântico dela E gostei da irmã dela Que são os personagens que mais aparecem Da protagonista mesmo eu não consegui muito Não sei Não consegui me concordar com ela Achei ela meio forçada Tipo, ai eu sou tão diferente Ai eu sou insensível Oh, meu apelido é Tubarão E eu não gostei da romantização que ela faz sobre a mãe delas Da mãe dela e da irmã A mãe delas já morreu Era uma atriz E meio que super irresponsável E ela meio que romantiza E a irmã dela não romantiza essa coisa da mãe delas E aí depois elas vão ter um conflitozinho ali Porque ela achava que a irmã também via a mãe Sob o mesmo olhar que o dela E a irmã era um pouco mais realista E tipo, nossa Não, a nossa mãe era péssima Mas era uma mãe irresponsável Enfim Basicamente o livro é isso Tá lido, gostei Tem outro livro dela ainda pra ler Que é O Lugar Feliz Vamos ver o que eu gosto E aí, gente Eu tomei vergonha na cara E dei continuidade então A Fogo e Sangue Do George Martin Que eu estou lendo desde o ano passado Já tem mais de um ano que eu tô lendo esse livro Mas tá bom também Porque eu gosto tanto desse livro Que é bom ficar tanto tempo nesse universo Eu estou atualmente na página 405 Quem já leu já sabe Do que eu vou falar agora Mas eu já passei pelo chocante E aterrorizante momento do Sangue e Queijo Quem leu sabe do que eu tô falando, né? Eu fiquei meio chocada com as cenas Que envolveram este episódio do Sangue e Queijo Tô ansiosa pra ver como isso vai ser retratado Na segunda temporada, né? Porque promete ser bem chocante Então assim, já tô bem adiantada Como eu falei, eu tô na página Página 405 Então muita coisa já aconteceu Ranira já foi coroada Ilegitimamente Aegon também já foi coroado lá Usurpando o trono da irmã A dança, né? Que é a dança dos dragões Já, né? Já tá acontecendo Eles já estão lutando Dragões já estão morrendo Os filhos da Hanira também já estão morrendo Os filhos do Aegon também já estão morrendo Muita gente morrendo Muita morte Muita, 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 muita morte Eu tô num momento agora Que um outro personagem que eu odeio muito Acabou de morrer E é isso Não vou falar muito Porque senão acho que é spoiler Tá sendo lido Eu tô na página 405 Vai até a página 593 Tô acabando Esse livro tem umas ilustrações belíssimas Mas sempre que eu passo por uma ilustração Eu fico assim Achando tudo muito lindo Acho realmente As ilustrações desse livro Muito, muito, muito Muito bonitas E aí, gente Eu comecei também a ler Coelho Maldito Da Bora Chung Que é uma autora sul-coreana E assim Que livro estranho É um livro de contos São 10 contos Eu acho que eu já li 5 E foi muito engraçado Porque assim Eu li 5 contos num dia E falei assim Amanhã eu termino Leio mais 5 e termino Conclusão No outro dia eu nem peguei no livro Já faz mais de uma semana E enfim Não terminei Preciso terminar esse livro Quero ver se Nessa próxima semana que vai entrar Aí eu começo a ler os 5 contos que faltam Mas eu gostei muito dos 5 primeiros contos que eu li São muito diferentes Assim Bem, 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 bem diferentes Eu li o conto Coelho Maldito Que é o conto que dá Título ao livro Conto sobre uma família Que Que cria objetos de maldição Então Eles criam objetos Eles são considerados ferreiros Oficialmente Pela Pela comunidade deles Mas na verdade Todo mundo sabe Que eles desenvolvem objetos amaldiçoados Tipo Quero amaldiçoar uma pessoa Você vai lá na casa deles Compra um objeto E dá pra pessoa É um conto legal Ele tem um toque assim Meio de sobrenatural Gostei bastante Aí depois eu li o conto A Cabeça Esse conto A Cabeça Foi o meu preferido E também é o conto mais estranho Que eu já li Acho que na minha vida Sei lá É um conto bem estranho Bem, bem, bem estranho Bem bizarro Bem grotesco Meio escatológico Sei lá Bem, bem, bem bizarro E é um conto Que eu fiquei com a sensação De que com certeza O Junji Ito Por exemplo Desenharia O que tá escrito aqui Nesse conto Sabe? Então assim Faça a ligação com o Junji Ito E saiba que é bem estranho Depois eu li o conto Dedos Gélidos Que foi o que eu menos gostei Eu acho Sei lá Meio que não entendi E tal É meio sobrenatural também Gostei Mas gostei meio que não gostando Não sei Depois eu li o Menorréia Que conta a história De uma mulher grávida Que é bem diferente também Ela precisa encontrar um pai Para o filho dela E é bem estranho E depois eu li o Adeus, meu amor Que foi um conto muito bom Eu acho que junto com o A Cabeça É o meu favorito Aliás, nem sei se o Adeus, meu amor É o meu favorito Ou o A Cabeça Porque o A Cabeça É bem bizarro E o Adeus, meu amor É meio que uma crítica A tecnologia Enfim, né? Aqui a gente tem Uma sociedade Em que os robôs São usados Para fazer companhia Aos humanos E eles meio que se revoltam Basicamente Foram os cinco contos Que eu li até agora Desse livro Mas ainda faltam Mais cinco Eu estou na página 105 E isso aqui Falta isso aqui Gente, não satisfeita Em começar vários livros Eu peguei também Emma para ler Ai, gente Esse livro é tão lindo Nossa Belíssimo Belíssima essa capa E peguei Emma para ler Que saudade Que eu estava de ler Jane Austen Jane Austen É uma das minhas Autoras favoritas E assim Por isso Pela narrativa dela A forma como ela descreve A forma como ela descreve A sociedade inglesa Da época Enfim Eu amo, amo, amo Estou amando o livro Estou bem no início Estou na página Estou na página 45 Vou começar o quarto capítulo E estou Eu não vou falar muito de Emma ainda Porque eu estou bem no início mesmo Então assim Nem tem muito o que falar ainda Eu nem sei o que está acontecendo direito Estou sendo apresentada a Emma E a família dela O pai dela Então ainda não teve nenhuma trama Que tenha acontecido Para que eu possa falar mais do livro Mas já estou Gente, hoje é terça-feira Dia 14 de maio Hoje eu estou em casa Estou de home office Estou gravando aqui No meu horário de almoço Não sei nem como eu estou tendo coragem Toda vez eu falo isso Mas é verdade Quando eu olho para trás Eu vejo a bagunça Que está Os meus livros Minha estante Enfim Mais abafa Estou gravando o meu horário de almoço Para mostrar para vocês Que recebi alguns livrinhos Ontem lá no trabalho Chegou lá na redação Fiquei muito feliz Porque eu ainda não tinha recebido Nenhum livro Por lá E agora chegaram então Esses livrinhos aqui Que eu vou mostrar para vocês Chegaram lá no meu trabalho É uma série Da autora Andréa Gaspar Está tendo aula de educação física No colégio aqui do lado Vocês vão escutar a gritaria Gente Porque adolescente Adolescente grita Ainda mais na aula de educação física Então desculpem o barulho Mas vou mostrar para vocês Então os livros Que eu recebi Inspetor Sopa E o crime do mosteiro Da Andréa Gaspar Aí recebi também Inspetor Sopa E o último copo E recebi Inspetor Sopa E o caso do desaparecimento Eu acho que esse aqui É o mais novo É o terceiro Também Um marcador de página Do Inspetor Sopa E o caso do desaparecimento Por isso que eu acho que Esse é o que está sendo lançado agora Mas vamos ler o release Então vamos lá gente Terceiro livro da série policial De Andréa Gaspar Inspetor Sopa E o caso do desaparecimento Tem novo protagonista E São Paulo Como cenário da trama Ai gente Eu estou animada Estou achando que Alguma coisa tipo Meio Agatha Christie Estou imaginando Não sei se é Inspetor Sopa E o caso do desaparecimento Sopa está em apuro E quem protagoniza A aventura investigativa Pelo submundo Da cosmopolita capital paulistana É o seu amigo De todas as horas O policial Antônio Mais conhecido como Trombeta Carioca da Gema Nem eu Ele fica desorientado Pelas ruas E delícias dos restaurantes De São Paulo Enquanto procura Pelo colega De delegacia E a Gaspar Guia o leitor Pelos bairros da Liberdade Bom Retiro Bixiga E Centro Histórico Entremeando a busca De trombeta Por pistas Para solucionar O suspeito sumiço De sopa Com a descoberta De novos sabores Das culturas imigrantes Que formam a complexa E única metrópole Eu acho que é tipo Livro de investigação policial Mesmo né Minha cara Eu amo E aí gente Queria aproveitar Para mostrar para vocês Também outros três livrinhos Que estão aqui Que chegaram já tem bastante tempo Eu acho que chegaram em abril Eu estou gravando já No dia 14 de maio Mas eu ainda não mostrei aqui Então são esses aqui ó Os Nossos Refúgios Da Emma Lorde Que saiu pela Plataforma 21 Parece ser um livro De romance ó A maior aventura de todas Pode ser simplesmente Aquela que vibra Em seu coração Ah gente Eu tenho o release Aqui do Os Nossos Refúgios ó Esta obra Escrita pela bestseller Emma Lorde É uma leitura bem humorada Que aborda dilemas comuns Da adolescência Amadurecimento Sonhos Amizades E lições Sobre o amor Na trama A jovem reencontra O melhor amigo Tom Que esteve distante Desde que se mudou Para o Upper East Side Quando crianças Escreveram uma lista De refúgios Repleta de aventuras Para fazer juntos Um curso de escrita De ficção Acampar E uma viagem de carro Depois de tirar A carteira de motorista Ah, parece ser fofo E recebi também Questões incendiárias Ensaios e outros escritos Da Margaret Atwood Olha que beleza Olha ela aqui Lembra que tem release Desse livro aqui também Mas eu não sei onde eu coloquei Se eu achar Eu vou ler aqui pra vocês Mas por enquanto Vai ficar assim Tô bem animada Margaret Atwood É uma autora Que eu gosto muito Oi gente Hoje é quarta-feira Finalmente tá chovendo Um pouquinho aqui No Rio de Janeiro Essa coisa Das mudanças climáticas É muito séria Porque assim Aqui no Rio de Janeiro A gente tava passando Por uma onda de calor Fortíssima Ainda estamos Depois de 18 dias Hoje é a primeira vez Que tá chovendo Aqui no Rio de Janeiro Enquanto isso O pessoal do Sul Tá sofrendo Assolado pelas enchentes Uma tristeza só Uma tragédia Sem tamanhos Na minha vida toda Eu nunca vi Algo como o que aconteceu No Sul E assim Muito triste Muito, muito triste Eu espero que todo mundo Que possa Esteja conseguindo ajudar De alguma forma Seja divulgando Ações E enfim Ou contribuindo mesmo É muito, muito, muito triste Vim aqui pra finalizar Esse vlog Porque Eu não terminei De ler os livros Que eu tava lendo Pra variar, né Eu decidi Que Eu decidi Que eu vou ler O Coelho Maldito No final de semana Que eu acho Que eu vou conseguir Focar mais nele Então eu gostei muito Dos primeiros cinco livros E no final de semana Eu devo Os cinco primeiros contos E no final de semana Eu devo ler Os outros cinco contos Estou simplesmente Amando A leitura de Emma Que personagem, né Tem muitas coisas A falar sobre Dona Emma Tô bem no início ainda Acho que eu tô Na página 100 Mas assim Estou amando Esse livro Muito, muito, muito Muito mesmo Apesar da personagem Ser bem complicada Estou lendo ainda Fogo e Sangue E também Gótico Mexicano Que tá lá no meu Kindle Não sei onde tá Não peguei ainda Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se gostou Curte pra me ajudar Na divulgação do canal Não esqueça também De se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau